Naquela época uma coisa compensa a outra. Não tinha nada, mas a gente era a turma de jovens muito unida. A gente jogava vôlei, perto ali, mudou tudo hoje. Onde era aquela casa do Zé Eduardo, que era a casa do meu pai que desmanchou, tinha um campo de vôlei ali, era um terreno mais alto, a gente jogava vôlei. As festas, toda aniversário tinha festa, mas como não tinha música, tinha uns caras que tocavam sanfona, e cantavam e tocavam violão, e a gente ia e dançava, se divertia, tinha um sorraço. Ele gostava de cantar, mas ele era daquele antigo tempo, meu avô ainda. Aí, eu tinha umas músicas que a hora que se quisesse acabar com o baile, eu só orasse e cantava todo mundo na palma. Mas ele era muito bom, foi muito divertido. E descia a turminha toda, se faltasse uma, ia lá na casa e buscava. Não, você tem que ir, vambora. Então, eu me lembro que o Oswaldo, Oswaldo Silveira e o Nesinho, um era no dia 3, outro dia 4 de outubro. Então, duas festas seguidas, a gente bebia e bebia. Aí, a gente ia lá na festa do Nesinho. Quando foi no dia 4, ninguém estava aguentando, e do Oswaldo, mas todo mundo dele ia lá e arrasava, vambora, foi no do Lesinho, tem que ir ali, a gente ia para a festa. Era divertido, eu acho que era mais divertido do que é hoje, porque a gente se encontrava, reunia, jogava vôlei, sentava na grama para conversar, era bom mesmo.